olá pessoal estou aqui mais uma vez na barraca de seu bijacinto nós iremos fazer agora sabe o que? a parte 2 da barraca de seu bijacinto, certo pessoal? e hoje eu estava pensando em fazer algumas perguntas assim a ele né? algumas perguntinhas a ele né? do que eu não fiz não é isso? num vídeo passado mas agora vou fazer vamos lá olha viva a chã da alegria já está aqui aberta certo e vamos entrar aqui vamos lá aqui vamos entrar para essa porta aqui bom dia seu bijacinto bom dia e para cá um pouquinho mais seu bijacinto na época o seu usava boné? não e usava álcool também? não então tira aí para ficar bem original mesmo igualzinho aquele tempo lá o pessoal veja só eu queria falar para vocês que eu convidei seu bijacinto para vir aqui só que ele não queria vir porque ele queria dar logo uma limpeza aqui né? mas eu falei para ele não não subiu vamos assim mesmo que o pessoal sabe que a barraca aqui está fechada há muito tempo então vamos gravar né? não problema não aí como era assim que o pessoal fazia a feira naqueles tempos que o senhor tinha a barraca aqui? primeiro começava pedir seu bijacinto me dê açúcar o que dê açúcar mas já era assim embalado? não era no saco era no saco? era no saco aqui aí como é que o senhor fazia a pessoa pegar açúcar? aí tinha a balança aqui em cima do balcão sei a balança aqui tirava o açúcar dali botava no papel numa bolsa embrulhava aí enquanto isso o camarada ficava aqui fora ele ele assim ele não podia entrar na sua barraca para ir lá pegar assim na pateria e pegar a mercadoria não isso aí era fechado eu sei no caso isso aqui é fechado fecha aqui pra gente ter noção de como era pronto isso aqui é fechado olha tem esse posto aí também né? caramba rapaz que segredo não era fechado assim enquanto o senhor estava fazendo a feira assim o senhor estava despachando um camarada tem quantos tem quantos aqui esperando o senhor despachar o senhor quer demorar todinha para despachar uma pessoa só? é ele pedindo quantas pessoas? a gente tinha 3, 4 esperando esperando aí despachava de um em um ele ficava só esperando só ou ficava tomando uma picadinha? a gente pedia uma garrafa de pitou ficava tomando uma sei mas fazia feira bíblia não? não como é assim? e assim o senhor mandava levar uma caixa? ou ele tem uma caixa já? não ele trazia um saco era todo mundo um saco um saco? um saco de nalho ou um saco de pano mesmo já sei aquele saco de farinha é gostava de colocar a farinha dentro o senhor fazia assim a soma em que? nesse tempo já tinha já a calculadora? não não tinha não tinha era tudo na mão? era tudo na mão no lápis eita meu amigo pegava a folha de papel era um monte de papel mais ou menos aqui assim sei essa largura aí eu botava aqui ia somando aí ele dizia terminou eu quero mais nada não aí somava e aí eu botava separando as mercadorias e botando o senhor demora quanto tempo para despachar uma camarada desse? uma hora quando a filha era grande era uma hora uma hora? toda a pessoa? é uma hora meia hora mais ou menos qual é o tipo de carne que mais vendia? era charque e então os peixes né? somente isso? é nos barracões assim de higiene é nesse tempo não existia carne não matava boi né? sei aí era charque e peixe da que tempo era o que? era esse veículo daqui? é um desses daqui? é não era o que? era bicicleta bicicleta? bicicleta sei é é quem possuía uma bicicleta não era nem todo mundo não não é? não que não podia não que não podia comprar vinha cavalo vinha cavalo era cavalo e cavalo também não é para todo mundo também não? não é para todo mundo que era caro aí botava a sela a gente chegava e amarrava em uma estaca assim no pé de manga pessoal eu vou simular aqui como é que era assim antigamente quando o cara vinha fazer a feira então no caso pessoal eu deixei meu cavalo ali ó no caso vamos dizer assim aqui eu vim de cavalo e meu cavalo deixei ali amarrado certo? e eu vou fazer minha feira e se eu não viesse cavalo então de cavalo então eu vim aqui de bicicleta não é isso? naquele tempo a bicicleta era monarque né? e quem tinha a bicicleta monarque era rico não é isso? então vamos dizer que eu deixei a minha bicicleta aqui é quanto? é ficou aqui? e aqui vou agora fazer a minha feira vamos lá entrar aqui na barraca tá assim com um ângulo melhor boa tarde boa tarde como é que está as coisas? muito bem graças a Deus tudo bem? me dê uma picada por favor vou botar uma pitu para você da antiga pitu velha tá bota ai que ele gosta minha levanto deixa eu tomar água aqui para ver então pessoal olha só era assim o cara chegava né pedia logo assim uma bicicleta de cachaça não é isso? você viu né? é isso já para sair de mar a gente tomava uma é né tomava logo uma e depois começava a pedir dinheiro de um por um é isso? agora vamos aqui mostrar eu vou entrar aqui e vou mostrar como é que era que só guardava pronto aqui tem um monte de gaveta não é isso? é isso fala aqui cada uma delas você pega pronto pegando daqui fala aqui essa aqui o seu guardava o que é aqui? essa gaveta aqui eu botava botava bolsa dentro sei bolsa bolsa e papel vamos lá uma para a outra agora essa aqui eu botava tempero tempero colorau sei sei eu guardava aqui vamos lá vamos para a próxima e essa aqui era de guardar o dinheiro quer dizer que o dinheiro era aqui? era aqui nessa gaveta o ouro o ouro é aqui o dinheiro é o ouro cada partição dessa era um botava a prata outro botava a seda maior a menor essa aqui essa é bem parecida com a do dinheiro mas era de que? aqui eu botava cominho também tempero sim é cominho tempero pimenta do reino pimenta do reino pimenta do reino que é meio para misturar colorau colorau né né? tudo aqui pronto e aí a outra lá? e essa última aqui pra ver eu botava botava papel também né? papel bolsa ah sim botava uma parte aqui e uma parte lá então pessoal pessoal vê só você né? que tem curiosidade de saber o que é que tinha aqui por trás de um balcão de uma venda não é isso? pronto é assim ó né? as gavetas aqui embaixo aqui embaixo era o que? tinha uma tauga era o lugar de botar carne, peixe aí era era casa na peixe a tauga era aqui em cima desse braço sim tinha os outros aí porque saiu né? pessoal vê só olha só como é que era pesado o entregamento a manteiga subiu quanto pra gente aí como é que era pesado a manteiga diga aí a manteiga tinha uma lá a gente comprou a acumulação de manteiga aí tava chegando sem manteiga aí ficava onde? ficava onde? ficava em cima da pateleira da pateleira é cima da pateleira aí tinha balança aí eu vinha cada pedia uma quarta uma quarta? uma quarta de manteiga quer dizer que nome antigamente era chamada de quarta quarta era é mostra aí a quarta pra gente ver a quarta é essa aqui no caso é essa aqui é mostra aqui mostra aqui pra gente ver aqui isso aqui é a quarta é é duas quarta tá duas quarta sim duas quarta ai agora vou mostrar a quarta vai uma quarta ai uma quarta é esse é isso aqui essa é uma quarta. É uma quarta. Aí o cara pediu o senhor uma quarta aí de manteiga. Manteiga. Aí. Ou de qualquer coisa né. Aí o senhor botava na balança e botava manteiga. É botava essa quarta no prato da balança. Sim. E botava a mercadoria na outra. Sim. Levanta ela aí. Levanta aí. Bem alto assim. Pessoal olha só como é que é. Essa é uma quarta. Uma quarta. É. Agora a meia quarta é a qual. A meia quarta é esse pezinho. Que pezinho. Meia quarta. Caramba. Aí você bebeu só. Mas assim. Já que o senhor pesava a manteiga. E assim o senhor botava a manteiga onde? Em que lugar? A manteiga. A manteiga. Eu pegava uma folha de papel. E botava a manteiga. Aí eu enrolava. Primeiro com o prástico. A manteiga. Sei. Bem enroladinha. Dava um nozinho. Aí depois eu enrolava com o papel. Quer dizer que a manteiga ia para casa no papel? No papel. E não derretia não? Não. Eu acho que derretia. O carro tinha que ir logo. Tem que ir logo? É. Sim. Tinha o gás. O gás. O gás. Sim. Rapaz. O gás. No litro. O gás. É para que? Se vir para que? Diga aí. O gás se vir para... Para quem está assistindo esse vídeo agora vai saber. O gás. Que tipo de gás era esse? O gás se vir para... Gás, querosene. Querosene. Sim. Botava todo mundo. Não ingestia energia nesse tempo. Sim. Não ingestia energia. O povo que morava no sítio. Aí botava... Tinha uns candinheiros. Chamava candinheiro. Sim. Aí botava um pavim. Enchia de gás. E de noite acendia para clarear dentro de casa. Tipo assim. Porque assim. Para quem não tem energia usava cadinheiro. Usava cadinheiro. A gente sentando aqui. A gente vê isso. Que essa... Ela é muito grossa. É muito grossa. É a parede. É a parede. É a parede. É a parede. É a parede muito grossa. Sim. Aí... Colocava ela aqui. Aqui eu pegava... Esse ferro aqui. Esse ferro. Aí fazia isso. Pronto. Aí já estava fechado já. É. Está fechado. Aí já era assim a fechadura. É. Não é isso? Não é isso? O senhor... No caso aqui o senhor não usava nem ferro, né? Não. Só isso aí. Nem ferro. É. Só isso aqui mesmo. Esse ferro. É. E assim. Da mesma forma o senhor usava também aqui na porta. É. Mas o senhor... É assim. Estava confiado de que ninguém conseguia arrombar isso aqui por causa desse ferro. Por causa desse ferro, é. E a parede que é drobada, né? Drobada. Tijolo manual. Tijolo manual. É. Vamos pra aqui. Vem aqui. Então fala assim. Bata aí na porta aqui. Dê-nos pro Rony pra ver se consegue. Tá. Saldino, ó. Caramba. Bom, subiu. Já aconteceu do senhor... É assim, né? Do cara fazer a feira, do cara ir embora pra casa. E esse bebê muito aqui. E aí o senhor pensa... Rapaz, esse cara... Ele está muito bicado. E de repente o senhor... Aí vai... Aí vai... Vai embora pra casa. Né? Ou por ali... É. Ou por aqui. Mas já aconteceu do senhor ficar sabendo que... Que ele caiu do cavalo. E que... Que derrubou feira com tudo. Que derrubou... Estourou o saco com tudo. Já aconteceu em outro lugar. Os caras com café na cabeça. Com café na cabeça. E levavam barraque. Cheio de cachaça, né? Cheio de cachaça. Rapaz, rapaz. Ô, subiu. Olha assim. Naquele tempo. Os barraqueiros... É chamado de quê? Bodegueiro, o senhor falou agora. Bodegueiro. Bodegueiro. É. Tá vendo? É que... Você quer dizer isso aqui? Não é chamado de barraca. É chamado de venda. É, venda. Aqui era uma venda. Isso era uma venda. É. Não era barraca, nem bar, nem... Nem mercaderia, nem mercadinho, não. Não. Era uma venda. Era uma venda. Os engenhos... Quando era... O engenho, salão... Os engenhos, né? Sim. É que tinha... Era chamado barracão. 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 Por que... Eu subi, assim, até agora eu fiquei curioso de saber isso não. Por que esse nome barracão? Olha, esse nome barracão, eu não entendo. Agora chamava barracão, né? Eu acho que é porque assim, despojava... Há muita gente, não era isso? É, mais ou menos. No engenho, né? É, no engenho. Bom, pessoal. É isso aí, pessoal. Viu? Obrigado mesmo por vocês, né? Tá assistindo a gente aqui. Você viu aí, né? Que a história da Barraca de Sobeão é muito bonita. Se for falar, é muita coisa. Então, você que não é inscrito, você se inscreva aí, dê um like, né? Toca o sininho aí de notificações pra você ficar recebendo todos os vídeos, né? Do canal André Vezer. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.